Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje eu tô aqui aparecendo só com primer na cara, ou seja, com nada na cara Pra gente fazer o que você leu no título desse vídeo, ficar 54 minutos e 30 segundos se maquiando Hoje a gente vai fazer um full face, que nem as gringas falam, cara inteira de maquiagem Com o Rex do TikTok e com o Sirius Magnético da China Eu tive que fazer uma anotação, porque é tanta coisa que eu, sério São 8 passos que a gente vai seguir aqui hoje, o primeiro na verdade é coisar o cabelo, vai ficar feio mesmo, tô nem aí Eu já tô com uma camiseta que não é nada demais que ele ficar em casa pra caso algo dê errado Porque tem muitas coisas que tem chance de dar errado aqui hoje, sabe? A primeira delas é a maquiagem inteira O primeiro, que é o motivo da não estar com base na cara já, esse aqui de desenhar a sobrancelha A gente vai tentar fazer aqui pra deixar minha sobrancelha desenhadinha, eu peguei todas as coisas que eu tenho de fazer a sobrancelha Nossa, ele tá um pouco sem ponto, mas tá, é só pra marcar, vou usar esse lápis aqui que é da Kiko A maioria das minhas coisas deve ter passado a validade Eu nunca fiz a sobrancelha antes da maquiagem, então isso tem grandes chances de dar errado, antes da base Vamos ver aqui Tá, ela fez... Ah, pausa! Mid point of bridge of nose and inner corner Vamos ver uma vez só, quero ver se a gente entende Ela fez um negócio... Eu só entendi essa parte E essa parte Que eu acho que a minha sobrancelha vai ficar gigantesca, não vai dar certo isso Não tem como dar certo, gente Tá, agora a gente vai ver devagarinho, que no caso não é nem ver Ó, o que que ela faz? No meio do nariz ela faz um risco Então o primeiro passo é fazer um risco no meio do nariz Mas nem dá pra ver! Ó, a gente já tá com problemas no primeiro passo Tá, tá, agora deu Agora você faz no meio do olho, né? Eita, mas eu tenho que fazer pras duas sobrancelhas, Cristo Quem acha que esse passo vai dar errado? Eu acho Tá, marquei E agora? Aí agora a gente faz um risco aqui Tá focando? Meninas, todo mundo tem que ver O meu erro Aí agora ela faz Ah, tá bom Gente, não É mais alto isso Tenho a sensação que era pra tá fazendo com o lápis branco isso Marquei? Marquei Agora a parte da íris Ah, do... Tá, entendi Da parte... Tá Uou, ok Aí agora é pra eu conectar tudo, né? Pai amado, mas vai ficar um negócio muito esquisito Nossa, gente, minha sobrancelha vai ficar enorme isso, tá certo? Gente, tenho certeza que isso não vai dar certo O problema desses hacks é que eles são, tipo, muito rápidos, cara Eu perdi minha linha, ela tava aqui, eu acho Como que arruma? Bez meus pra fazer a primeira parte A gente já sabe quanto tempo vai demorar Deixa eu dar uma limpada Eu acho que não tá bom Tá, as linhas estão ali Agora eu vou passar o que eu sempre passo na sobrancelha E vou preencher ela Voltei Eu passei base já no meu rosto Que esse era o próximo passo que tava anotado Ficou assim a sobrancelha Eu não gostei, gente Sinceramente não funcionou pra mim esse hack Eu tenho certeza que ela arrumou a sobrancelha depois Por isso que eu já passei a base E eu arrumei, né? As partes que estavam a mais Olhando aqui eu consigo ver até falhas Que eu não sou muito perfeccionista Então eu não vou me incomodar muito com isso Mas eu não gostei Eu achei que minha sobrancelha ficou muito mais grossa do que o normal E, tipo, pelo formato da minha cara Minha sobrancelha não deveria ter ficado tão grossa, sabe? Parece que tá errado aqui Mas tá certo Ai, gente, não sei Não sei Não gostei Pra mim esse hack não funcionou Ou eu fiz errado Agora a gente vai para o nosso segundo hack Que é O hack do triângulo Nem parece a mesma pessoa da foto final, né? Ok, então eu peguei aqui a minha mini paleta Que todo mundo tem Da Ruby Rose Bom, vamos lá então Esse aqui foi mais fácil porque ela explica Mas basicamente ela faz um triângulo Com as sobrancelhas em cima Porra, acabei de fazer minha sobrancelha Aqui em cima E traz daqui pra cá Pro cupido Que é o cupido da boca E daí ela preenche tudo com um corretivo mais claro Ou uma base mais clara Então eu vou pegar esse bem mais clarinho Eu vou misturar, na verdade, esse daqui com o amarelinho Porque eu tô imbecila E vou fazer o que ela fez ali, né? É assim, né? Tá, ela vai até o final A base que eu usei foi da Mari Maria Que é a única que eu tenho no momento Então é isso que temos pra hoje Então dela puxou aqui Só que o cupido dela é muito maior que o meu Putz Tá, agora foi Motivos pelo qual minhas mechinhas amarelam Eu passo maquiagem nelas acidentalmente E agora? A gente preenche? Mas e o... Meu Deus do céu Acho que eu não tô conseguindo combinar muito bem E o nariz? Moça, e o nariz? Não explicou Ela fala pra gente preencher mesmo Poxa, moça Agora eu tô muito confusa com a senhora Esses vídeos não deveriam existir Porque eles não ensinam nada É muito pouco tempo Parece coisa de processo seletivo Ensine uma coisa em um minuto As pessoas tão ensinando em 15 segundos? 20? Sei lá Qual a chance disso dar certo? Não, honestamente Qual a chance disso dar certo? Passa no nariz? Não sei Vou passar no meio do nariz Não tem como não ir no nariz Nossa, meu nariz Eu tenho certeza que não era pra ter colocado no nariz Mas tudo bem Já vai fazer um contorno depois no nariz Que daí qualquer coisa a gente arruma Tudo esse nariz Vai ficar tudo bem, gente Confio Não sei Eu não sei se deu Se não deu O próximo É o blush Que é uma hack Que me deixou um pouco confusa Assim Eu tenho que admitir Em cada lado da cara dela Ela faz um tipo de blush diferente Um ficou bem round E o outro ficou com o rosto levantado Dá pra perceber a diferença Como a minha cara Ela já é meio tipo Já tem as bochechinhas aqui Eu acho, né? Sei lá Eu vou tentar fazer esse que é assim Então eu peguei aqui um blush cremoso que eu tenho Que deve ser de 1900 e bolinha E peguei isso daqui Porque eu não tenho esse blush de desenhar Então vamos lá Ela faz três risquinhos Moça, calma Ó, presta atenção Ó, faz um risquinho aqui 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 São um, dois, três, quatro Um Dois Então um Dois Três Tá achando que eu tô fazendo isso certo Eita, eu acho que esse funcionou Agora a gente vai pra parte mais legal Que é o olho É por causa desse TikTok que eu tô fazendo esse vídeo inteiro, gente Vocês não estão entendendo Presta atenção Virou uma pasta Daí ela colocou no olho dela E ela ainda passou um gloss por cima Então esse aqui Ele parece ser bem simples Meu Deus Estou belíssima Eu me vi agora no espelho Gostei do resultado Bom, como eu falei Só tem essa base aqui Então a gente vai ter que dar um jeito De fazer acontecer Vou mostrar de novo aqui, ó Ela pega pozinho E pega base E mistura pozinho E a base Eu tô aqui com o meu negocinho Pra misturar E eu vou usar Essa paleta aqui que eu tenho Que é a única paleta que eu tenho E essas são Essas sombras Desde que eu comprei elas Desde que eu ganhei elas Elas são muito mal pigmentadas, gente Elas são horríveis, assim Então vai ser bom fazer isso com elas Então eu vou pegar aqui Minha base Que ela é base e corretivo Se você gasta a parte Vocês gostam de ver Tem que pegar mais Tá, ó Esse foi o tanto que eu peguei E agora a gente vai pegar A base A base da sombra Gente do céu Que cor é essa? Socorro! Vocês tão vendo isso? Isso aqui virou Meu Deus do céu Aqui virou Um verde? Olha isso Que que é isso, cara? Por que que não deu certo? Eu tô De cara Achei que ia dar certo Pera lá Vou pegar Vou pegar Não é possível Eu fiz certo Eu fiz tudo certo Bom, ela colocou Muita, muita, muita Sombra, né? Nossa, eu vou tentar Colocar um monte agora Tá, agora eu quase Destruí A minha sombra Hum, acho que tinha Faltado sombra mesmo Na verdade não Gente, isso tá muito esquisito Espero que vocês estejam Conseguindo ver É o que temos É o que vamos passar Nossa, eu coloquei Bem mais sombra Do que ela Pensando na quantidade Nossa, deu tudo errado Comigo, gente Tá, ela só mete no olho Beleza Peguei um pincel Todo zoado aqui já Que é sinceramente Deveria ter feito Uma maquiagem de palhaça Porque é isso que eu sou Bom, pelo menos Ficou pigmentado, né? Olha, sobre esse rec Ele funciona Funciona super bem Só que mesmo eu Que estudei teoria da cor Não tô entendendo O que aconteceu Com a cor Talvez a menina Tivesse um tom de base Um pouco mais claro Do que eu Então, sei lá O que rolou Eu fiz pouquinho Porque eu sei Que eu não ia usar muito, né? Só que Como meu olho Ele gruda Ela fica Marcando E tipo Ela mancha muito fácil Eita Errei esse lado Ah, legal Caguei toda a maquiagem Por causa desse lado Aqui Tá, arrumei Nossa, deu tudo errado Meu Deus do céu Ficou horrível Gente do céu Eu juro que eu tô tentando Cara Eu não tô fazendo isso Tipo, ai Pra dar errado Pra dar view E não sei o que Eu tô tentando de verdade E não deu certo Eu ainda carguei Tudo aqui Meu Deus Secou Não, não secou não Tá ainda com Petrolinho ali Volta um minuto E vê como tava bom antes Por favor E deixa isso na sua cabeça Ah, e ela ainda Quer que a gente bote Um pouquinho de Gloss por cima ainda Mas é claro Vamos colocar Tá dando errado Tá dando errado Tá tirando O que tá embaixo Nossa Ficou lindo Deu super certo Viu Muito obrigada Moça Você assim Por que esse lado Tá funcionando As coisas Meu Deus Olha o que aconteceu Foi tudo pro pincel Que isso De fazer uma coisa bonita Olha isso Tava bom E daí Foi tudo pro pincel E errou Errou tudo Olha Vocês acham que vai dar Pra passar Belineador E fazer um E botar os cílios da China Que não dá gente Não tem como Não vai ter cílios hoje Porque não tem como E até melhorar Minha maquiagem Botar cílios Mas eu acabei de passar Gloss no meu olho A gente vai pro nariz E pra boca O nariz A gente tem A nossa queridíssima Nick Tutorials Então na minha cabeça Não tem Que dar errado Não sei se vocês estão vendo Como eu tô vendo Mas ficou bonito o olho Só que a cor Tipo Só deu errado E eu errei Ele também Bom Vamos lá Errei O nariz inteiro Vai parecer horrível Agora Mas a gente vai arrumar Depois Vou aproveitar e contornar O resto do meu rosto Meu pó E uma Beauty Blender Seca Essa aqui é nova Inclusive E você vai Como? Eu já sujei A minha Beauty Blender Que eu acabei de pegar Com esse treco que tá no meu olho E eu vou ter que lavar ela Tudo bem que eu lavei quando chegou Porque era no meio do coronavírus Que ela chegou Mas Sinceramente Era pra estar pequeno Já né Ah E daí agora A gente vai Esfumar tudo né Acho que eu fiz errado Por algum motivo Tem cinza no meu nariz A pontinha E aqui né Que ela tinha falado Cara Eu tenho certeza Que isso não funcionou Nick Tutorial Eu não sirvo Pra seguir os seus Toriais Meu Deus O que tá acontecendo Na minha cara Não acredito Tá Agora a gente vai Pro último E a gente vai Fazer a boca Cara Eu não tô nem entendendo Tá Ok Ela pegou um pincelzinho E usou um marronzinho né Eu juro que eu não tô entendendo Porque ela não explica nada Ah mas eu tenho certeza Que esse tipo de coisa Que só funciona online Quando você me vê Você me vista Do jeito que eu tô Agora Você ia achar Que eu tenho vigórdia Não é essa a intenção Sabe Se fosse a intenção Eu vi mais de um vídeo disso Por isso que eu tô fazendo Eu vou misturar Outra que eu vi também Que era assim Aí ela passa O batom rosa Em cima né Então Eu tenho certeza Que eu tô num cara de palhaça De longe Parece que meu lábio Tá maior mesmo Que ele tá lindo Só que ele parta horrível Gente Preparados para o resultado final Ficou horrível Deu tudo errado Olha Olha Os únicos hacks Que eu vou fazer Provavelmente É o do glow Aqui Aqui Desse triângulo invertido E o do blush Porque é o que faz sentido Para mim Agora o resto Gente O resto Ai gente Que horrível Meu Deus Eu devia uma hora Para gravar esse vídeo Uma hora e meia Nossa Espero que vocês tenham gostado Sabe Se você gostou Deixa o seu like Por favor Deixa um comentário Fala o que você achou Fala o que você acha Que deu errado Além de tudo E é isso Se inscreve no canal Beijo da palhaça Tchau